E olha só, ontem foi o dia do trabalhador da construção civil e nós temos mostrado aqui no TJ Goiás que o setor aos poucos vai se recuperando da crise causada pelo novo coronavírus. Prova disso são as vagas de emprego ofertadas em todo o estado. O Waldson trabalha como pedreiro. Ficou desempregado em novembro do ano passado e a partir daí se tornou profissional autônomo, o que não foi fácil. Em alguns dias chegou a faltar trabalho, só que mesmo em um período tão complicado ele acabou conseguindo uma vaga de emprego com carteira assinada, tendo um objetivo em vista. Segurança, com certeza, porque te dá uma segurança, você ter uma base, você poder saber para onde você vai todo dia e saber que você está levando o pão de cada dia para a sua família. Isso é uma alegria enorme. Não foi só o Waldson que conseguiu emprego. De acordo com dados publicados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor da construção civil está em recuperação em Goiás. Só no mês de agosto foram criadas 2.143 vagas de trabalho. Isso em um cenário ainda de pandemia. De acordo com a superintendente regional do trabalho, há uma explicação para esse crescimento. A taxa selic baixou, os juros baixaram e isso facilita o mercado imobiliário. Quer dizer, quando você tem uma possibilidade de ir cá, ela vai puxando outros segmentos e você tem aí um crescimento, que foi o que nós tivemos agora na construção civil. Para a Gabriela, que está todo dia no canteiro de obra, o fortalecimento da construção civil não ajuda só quem trabalha na área. Eu vejo a construção civil como uma das bases da economia, então é um sinal de que a economia também tem crescido bastante. E para o futuro, as projeções também são animadoras. Eu sou muito otimista, eu espero sim que a gente tenha até o final do ano e entre 2021 em franco o crescimento, que a economia sempre vá para frente.